Você cuida da sua carreira e é maravilhosa, mas aqui, nesse programa, quem manda sou eu, esse quadro, meu programa, minhas regras. Em cinco palavras, Elba, resuma os 40 anos de sua carreira. Em apenas cinco palavras. Trabalho, esforço, alegrias, tristezas e sucesso. Quatro, cinco. Ótimo. Em três palavras, qual o segredo desse sucesso? Socorro! Já foi uma. É mais ou menos isso, socorro, não, então, é, fidelidade. Foram três, foram três. Brincadeira, fidelidade. Perseverança e alegria. E agora em lá menor, eu vou continuar perguntando, você vai respondendo, seguindo esse maravilhoso acorde de lá menor. Elba, tatá. Como você, que se cuida da tua alimentação, é grada. E eu, que como vegetais, cereais, frutas. Que que quase saíram agora de todo. É o bar, tu sabes preparar uma comida pra tuas visitas em Troncoso. Sei fazer ovo frito, batata assada, banana com água de coco e porra nenhuma mais. E agora aquela coisa que tem, aquela da minha cozinha, sabe aquela pessoa que vai sentando? Eu falei com o Dodô, eu falei com o Pa, falei com o Fico, falei com o Cu. E como é que você faz? Que nem o Dodô, que nem o Reginaldo, aquele maravilhoso da guitarra de Itarra. Ritinho Maurício. Eita, Ritinho Baiana que vem aqui todo dia e passa comigo. Eita, lomei com o meu cu do Vasco da Serda. Como é que você gosta de passar seu tempo livre? É como o Dodô, é como o Ricardinha, é como o Maria, é como o Gorete? Ah, eu gosto de passar como o Dorival Caymmi na rede. O mar quando quebra na praia. É bonito, é bonito. O meu tempo livre eu gosto de ficar assim, olhando o mar. Segurando um beck. É o bar. Quando você, como é que você explicava pros seus filhos como é que era teu trabalho? Olha, o negócio é o seguinte, tá? Eu não me explicava. Você levava as crianças pra irem contigo no show e se deixava elas em casa. Às vezes sim, às vezes não. É rachixe, desculpa, é uma rachixe. Foi mal, não sabia, não sabia se você pegava rachixe ou não. Agora atestou no microfone. Alô, som, alô, som, som. Va, pe, chu, ba, vai, ca. É, quais são os aspectos da fama? É, som, vai, que te incomoda. Ba, chu, ma, si, te. Quais são os aspectos da fama que te incomodam? Som, tá sem retorno. Alô, alô, som, som, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá bom. É, as fofocas. Alô, fofocas. Detesto fofocas, mentiras. Isso é muito chato. E agora balançando o guarda-chuvinha de frevo. O que é um banho de cheiro pra você? É um banho de cheiro. É, maravilhosa a explicação.